Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho São Paulo São Paulo Campeão 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 Lá na Rua Javari, o tricolor vai em busca da taça. Jogo único, em campo neutro. O São Paulo, com uma campanha espetacular, vai em busca do tricampeonato do Paulista Sub-17 feminino. Bom dia! Bom dia! É, jogo raro, importante, né, jogo que a gente sonhou aí há muito tempo jogar. Não cai nenhuma pressão na hora de fazer a bola parada. Faça com carinho, com atenção aos detalhes de cada uma que a gente treinou, de cada detalhe que a gente fez, porque vai definir o jogo, bola parada define o jogo. Vamos, 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 concentra, vai! Vamos! Tomado da Trostada da Fé da Sabrina Leal, pode chegar a Isa! Gol! Quantos anos você tem? 14. 14 jogando contra as meninas de 17 anos, é isso? Muito tempo se passou desde o primeiro título, né? A maioria de vocês estavam. Segundo título, muito tempo se passou da gente já estar nessa batalha, né? Tão novas e com tantas experiências. A gente já tinha o sonho de chegar aqui, né? Poder conquistar o tricampeonato no terceiro campeonato paulista disputado. Eu peço pra vocês aí em 30 segundos, né? A gente sempre pede muita coisa e muitas vezes a gente esquece de agradecer. Então, todo mundo aí fechar o olho, cada um sabe da sua luta, cada um sabe da sua história. 30 segundos pra agradecer aí por tudo que vocês passaram até aqui pra viver o que a gente vai viver hoje. Eu confio em cada uma de vocês que tá aqui. Eu confio olhando no outro de vocês, eu sei o quanto cada uma quer isso aqui. Então vamos correr, vamos transitar, vamos fazer tudo que tem. Não adianta a gente fazer um gol e relaxar. Vamos fazer um gol e correr o triplo. Hoje é nosso dia. Hoje é dia de gritar campeão. Vamos! Vamos jogar meu São Paulo! Vamos lá, vai ser frio, hein? Vamos de gol! A Rua Javari recebe São Paulo e Santos. É a final do Campeonato Paulista Feminino Sub-17 que você acompanha aqui na SPFC TV. O Santos é sempre um jogo muito complicado. O time do Santos é muito bem organizado. Ah, eu improvisei lá. Rodaldinho, né? Ronaldo. Fui pra fazer uma dívida individual mesmo, uma jogadinha bonita e aconteceu. Se vacilar e a Yaya estiver perto, é rede pra ela. Colocou no seguro pau, passou por dar o mundo! Gol do São Paulo! É uma brincadeira minha e da goleira Carla. Aí pegou e agora quando eu passo o gol, eu vou fazer ela direto. Conseguiu fazer o domínio a Cris. Já escapou da marcação. Pode caprichar no cruzamento. Ela chega ali dentro. Com o Emílio do São Paulo! Desde pequena, meu pai sempre torceu pro São Paulo e sempre me incentivou. E era um sonho que hoje se tornou realidade, que era ganhar o título com o meu time do coração. E aí, graças a Deus, conseguimos fechar com chave de ouro ali no contra-ataque e sacramentar. Acho que com o placar merecia. Pode ser o gol do título. Escapou da marcação, soltou pra Cris. Chegou na japa, na cara do gol. Pode chutar cruzado ali dentro pra Xica! No título! Feminino! Estou muito feliz. Eu acho que tem uma rivalidade com o Vindo Santos, né? E eu acho que eu tava devendo minha parte. Estou muito feliz. Só agradecer a Deus pela oportunidade. O São Paulo é campeão paulista feminino sub-17. É uma história de filme. Que absurdo, né? A gente ter sido campeão com a equipe sub-15 lá, três anos atrás. E desde aquele título a gente alimentou a esperança de ser tri, né? A gente acreditou por três anos. E o ano que a gente teve mais dificuldade, a gente consolidou o nosso trabalho com suor. Falar mais uma vez o amor que eu sinto por cada uma de vocês. E amor muitas vezes é dizer não, muitas vezes é ser chato, né? Muitas vezes é ter que dar uma bronca. Isso é amor. Eu amo vocês demais. Só queria falar isso. Amor! Amor! É nosso! Já era! Só o futebol consegue proporcionar esses momentos. A gente é tricampeã paulista. Isso é uma coisa que acho que vai demorar muito para o nosso time conseguir fazer esse feito. E é só dar parabéns para esse grupo maravilhoso que tá todo mundo de parabéns. O título é nosso e agora é só comemorar. Campeão! 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 O primeiro paulista que foi... A gente participou com uma equipe de B15. Acabou ganhando. Essa foi do ano passado. E a nova. Desde que foi criado só o São Paulo ganhou. Fazer o quê? Quem tem mais tem? Três. É! 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 São Paulo! São Paulo! Fim campeão! Fim campeão!